Olá, sejam bem-vindos ao Programa M. Nesta quinta-feira a gente conversa sobre saúde e beleza com a doutora Zana Reis. A gente vai falar sobre envelhecimento e os cuidados com a pele. Quem é que não tem medo das famosas ruguinhas? Veja também as dicas para os pais e mães na hora de comprar o seu carro. Transportar os seus filhos com segurança é fundamental. Fica com a gente e acompanhe. O Programa M está entrando no ar. O Programa M já é conhecida. Bom, gente, que atire aí a primeira pedra, aquela mulher que nunca chegou na frente do espelho, deu uma esticadinha assim do lado do olho, na testa, ao redor dos lábios e ao sinal das primeiras rugas entrou em pânico quando caiu a ficha que o efeito do tempo está chegando. Pois é, todo mundo já passou por isso, né? Eu tenho certeza. Não adianta ficar desejando que alguém crie uma máquina do tempo para voltar atrás e cuidar da pele como deveria. O que dá para fazer agora é correr atrás do prejuízo e cuidar para manter a sua pele cada vez mais saudável. Quem dá as dicas para a gente hoje é a nossa especialista em beleza, doutora Zana Reis. Boa tarde, doutora Zana. Boa tarde, Paula. É um prazer mais uma vez estar aqui e poder falar um pouco do colágeno, né? Que é essa substância que hoje a gente sabe que com o passar do tempo a gente vai diminuindo essa produção e aí começa a aparecer o aspecto envelhecido da pele. É, aquele efeito que a gente não gosta, que são as ruguinhas, são os poros dilatados, manchas, linha de expressão, olha... Enfim, tudo que é de ruim que a gente olha assim de manhã, cedo no espelho, que a gente quer eliminar da nossa vida, quer dizer que o colágeno é o nosso melhor amigo, então. Colágeno é o nosso melhor amigo. Então, o que é... Para começar, o que é o colágeno, né? O colágeno é uma proteína e é... Tem no corpo humano 30% de proteína é colágeno. Tá. E o que é que acontece? Nós produzimos colágeno desde que nascemos. Mas quando chega naquele idade, em torno dos 30 anos, a nossa produção começa a diminuir, geralmente 1% ao ano. Os 30 anos, a gente sabe que é o marco do nosso apogeu, da nossa alta performance. E a partir daí, começamos a descer a ladeira. A escada começa a rir, né? Começa a descer. E aí, começa então essa diminuição do colágeno. Existem vários tipos de colágeno, mas para o que a gente fala aqui, é o colágeno tipo 1 e o colágeno tipo 2, que está ligado à pele, ossos e a cartilagens. Que são os responsáveis por dar essa sustentação e essa firmeza na pele, nos ossos, nas articulações, nos tendões, nos ligamentos. Que nos mantém bem, que nos mantém sustentados muito bem. Agora, tem uma maneira da gente... A gente produz, mas aí tem sempre alguma maneira da gente suplementar também, né? Porque chega uma hora que, como você falou, vai caindo 1% todo ano. Todo ano. E assim, só complementando, que quando a gente chega na menopausa, essa queda ainda é maior. Por quê? A diminuição do estrogênio, ela leva a diminuir a produção de fibroblasto, que é a célula que produz colágeno. E a partir da menopausa, essa queda ainda é maior ainda. Se estima que mais ou menos 2% desse colágeno começa a ser perdido ao ano. E sabe-se que fica em torno, então, essa produção de colágeno, cai apenas para 35%. Então, nós temos que achar uma forma de suplementar esse colágeno. Não existe... A gente sabe que a alimentação é a principal fonte para a formação do colágeno. Principalmente as proteínas animais. Carne, peixe, frango. É claro que para isso ser bem absorvido, tem que ter os outros nutrientes também. Certo. Tá? Como as substâncias, as frutas que contêm a vitamina C, que para o colágeno ser absorvido é necessário que tenha a vitamina C. Então, é uma coisa meio em conjunto aí também. Em conjunto. Colágeno isolado não funciona. Não adianta você querer tomar só colágeno, colágeno achando que vai suplementar, não. É o equilíbrio de todos esses nutrientes, da vitamina C, da vitamina E, do selênio, tá? Que vai, junto, trabalhar com o colágeno e produzir, tá? Ajudar na produção dos aminoácidos, que são as partículas formadoras de proteína. Então, a suplementação é muito importante, sim. A partir desse momento que você começa a deixar de produzir, tá? Então, em torno dos 30 anos, já é necessário que a gente comece a produzir, a repor... A repor, no caso do colágeno. O colágeno. E, na menopausa, é necessário muito mesmo essa suplementação. E existem as várias formas de se suplementar colágeno, através da alimentação. Hoje, o FDA, a Anvisa, já considera a suplementação alimentar do colágeno. É claro que não tem ainda nada, estudos grandes, científicos, mostrando que esse colágeno que você suplementa vai estimular a produção do colágeno endógeno, que você vai melhorar. Mas, por outro lado, o uso contínuo, as pessoas usando, já tem se notado uma melhora... Uma melhora. Muito grande. Não só na pele, nas articulações, nas artroses, nas osteoartrites. E já começaram mesmo a surgir pequenos estudos, já mostrando essa eficiência. Agora, ainda são poucos comparados, né? O necessário para mostrar essa realidade científica. Agora, cosmético, porque a gente vê muita propaganda aí. Ah, o creme fulano de tal, com colágeno, com isso, que vai melhorar, vai esticar, vai fazer, vai acontecer. Funciona mesmo? Olha, o colágeno, em termos de creme, ele não funciona tão bem. Tá. Tá? Porque o que é que é preciso? A suplementação alimentar, ela é muito mais importante. Porque quando você toma esse colágeno hidrolisado, ou seja, ele já vem em partículas menores que caem no seu intestino, e lá, essas partículas menores, elas entram pela mucosa e vão para a corrente sanguínea para poder até estimular. E dizem até que já tem um estudo que mostra, sim, que é esse colágeno hidrolisado, esse colágeno quebrado, quando chega lá, perto do fibroblasto, ele entende que está faltando colágeno porque ele está quebrado. Então, ele estimula muito mais ainda. Estimula a produção. A produção. Então, os colágenos, por via, por creme, eles não têm essa absorção tão boa para a produção de colágeno para melhorar. Tá. Tanto como a suplementação alimentar. E o que é que acontece, voltando aqui ao envelhecimento, é que com essa perda de estrógeno, né, com essa perda de fibroblasto, o que é que vai acontecendo? Você vai diminuindo a hidratação da pele, tá? A pele começa a ficar ressecada. Ressecada. Isso acontece realmente pelos vasos para nutrir, para hidratar essa pele. Também começa uma diminuição das glândulas sudorípa, das glândulas sebáceas, que mantém a produção de óleo, que vai dar aquele aspecto de hidratação da pele junto também. Então, tudo isso, com essa diminuição, vai dando aquele aspecto quebradiço da pele, aquele aspecto envelhecido. Aí começam a surgir as rugas, começam a surgir também manchas na pele, começa a ficar a pessoa idosa, você vê que o vazinho começa a ficar mais roxinho. Por quê? Por causa da fragilidade daquele capilar que diminuiu pela produção de colágeno. Então no envelhecimento o colágeno é muito importante a gente tentar aumentar essa produção, seja através do hidrolisado de colágeno, através do pó, através da cápsula, através... Tem cápsula, tem pó, tem balas, tem balas de colágeno, tem sim. E o importante também é que a gente suplemente, como eu lhe disse, de uma forma adequada. Não adianta você se encher de colágeno, porque o que você tem, é necessário no dia, é de 5 a 10 gramas de colágeno por dia. Então não adianta você tomar baldes de colágeno, se você também não tiver uma mudança de estilo de vida. Aí a gente volta para aquela história da alimentação saudável, do estilo de vida saudável, que não tem jeito, não vai absorver nada se você não começar do zero. Do zero e ter esse equilíbrio, né? Não adianta botar só o pó de colágeno ali na água, se você não tiver uma alimentação saudável, rica da proteína animal, rica da vitamina C, comer sua castanhazinha do Pará, uma castanha por dia, já te dá a quantidade de selênio necessário para o dia. Que tudo isso em equilíbrio é que vai manter essa produção de colágeno para dar essa firmeza, essa sustentação. Porque o colágeno com o envelhecimento, como eu falei, ele vai ficando frouxo, aí vai dando aquele aspecto de flacidez, de envelhecido. Nossa senhora, vai dando aquele aspecto que a gente não gosta. A gente vai pegar umas dicas já já com a doutora Zana para ver como é que a gente corre atrás desse prejuízo. Não sai daí, a gente vai só para o intervalo comercial rapidinho. Estamos de volta aqui com as dicas da doutora Zana Reis, para você ficar ainda mais bonita, menos preocupada com os efeitos do tempo na pele. A gente falou há pouco do colágeno, doutora Zana, agora eu queria falar também, sabe o que é sobre os vilões da pele. Porque gente, vamos combinar que quando a gente está assim, adolescente, ali na casa dos 20, a gente não está ligando para nada. De sol, de passar creme hidratante, de esfoliar não sei o que, nada, né? Então fica aquela eterna preguiça, vai tomar banho, lava o cabelo, passa o sabonete e vai embora. Não tem aquela coisa de passar alguma coisa. A partir de que idade que a gente tem que começar a se preocupar com isso? Olha, desde que nascemos, a gente tem que começar a se preocupar porque um dos maiores vilões para o envelhecimento precoce da pele é a exposição solar inadequada. Então a gente já tem que aprender a se proteger da pele desde muito cedo. O uso do protetor solar, isso é fundamental e isso você vai ver a repercussão benéfica quando chegar em torno desses 30 anos com essa diminuição do colágeno. Que aí você vai ver que as pessoas que tiveram esse cuidado com a exposição solar, elas são muito mais favorecidas, tá? Com uma pele muito mais bonita do que aquelas que nunca se preocuparam com isso, tá? A hidratação oral também é muito importante. Se você toma bastante água, você ajuda a manter essa sua pele bem hidratada, tá? Se você também é um fumante, então você tem a certeza, principalmente as mulheres brancas fumantes, tem estudos mostrando que elas adquirem rugas duas a três vezes mais do que aquelas pessoas que nunca fumaram. Então o fumo, ele ataca mesmo e provoca essa diminuição de colágeno, principalmente ao redor da boca, né? Que são aqueles códigozinhos de barra que vão aumentando, que vão aparecendo e começa a ter aquele aspecto envelhecido, porque são muitas substâncias tóxicas que tem no cigarro. Então não adianta nada você fazer uma suplementação de colágeno, você usar um creme hidratante, se você mantém o seu vício. Vai lá e fuma uma carteira de cigarro por dia, pode tomar três litros de colágeno que não vai adiantar. Que não vai adiantar de forma alguma. Então, em termos assim de colágeno, esses são os piores vilões. É a exposição solar e o cigarro, porque não adianta. Se você não tiver mudanças de hábito, como eu falei, não adianta estar suplementando. Agora, o que a gente pode fazer pra, vamos dizer, tá, eu tive, eu tenho 37 anos, eu não cuidei, eu não fiz, não usei fio de solar, minha pele já tá um pouquinho envelhecida. O que é que eu posso fazer pra correr atrás desse prejuízo agora? Nunca é tarde pra começar. É claro que o seu ganho não vai ser tão grande, mas você vai tentar melhorar de onde você partiu. Então, se você é um fumante, se você nunca usou um protetor solar, é a hora de você começar a fazer isso, tá? É a hora de você começar a fazer uma revisão com o todo. Desde uma reeducação alimentar, desde melhorar o hábito de tomar bastante água, de melhorar o líquido. E é claro que você tem que passar por uma pessoa especializada, um médico com especialidade na área, pra fazer uma avaliação do seu aspecto. Porque muitas vezes as manchas de pele, elas dão um aspecto também muito envelhecido. Às vezes a pele tá desidratada, aí você tem que começar a fazer uma higienização profunda da pele, você tem que começar a usar um tônico, você tem que começar a nutrir essa pele, a hidratar, usar cremes específicos pra melhorar essa qualidade da pele. E a gente sabe que os cremes à base de ácido retinóico, os cremes à base de ácido hialurônico, vão promover essa melhora como um todo do seu aspecto facial. E isso tem que seguir uma rotina, então, porque se você... Não é fazer uma vez e abandonar. Não é fazer uma vez, porque tudo isso depende de persistência. Não existem milagres, tá? Se você... Não existe o creme ideal, não existe uma suplementação alimentar, se você não persiste no tratamento. Não tem comprimido mágico. Não existe. Então, tem que ter tempo, você tem que saber que os resultados vêm da sua persistência. É, gente. E outra coisa, não é só pra se preocupar com o rosto, não, sabe? Porque a mão e o pescoço é o que mais entrega a idade, não é, não? Muito, muito. Porque com o passar do tempo, você vai diminuindo o colágeno dessas estruturas também, tá? E isso vai começando a apresentar o aspecto envelhecido. Se você não tem cuidado com a proteção solar, começa a manchar. Se você não tem esse cuidado dessa suplementação adequada, você também vai mostrar aquela pele seca, que perde a elasticidade, vai dando aquele aspecto. E o coxinho adiposo, que vai diminuindo também e vai mostrando os vasos muito mais elevados. E aí dá aquele aspecto feio. Então, a gente tem que cuidar o corpo como um todo. Por completo. E isso, sem falar também naquelas partes mais complicadas, tipo joelho, cotovelo, que tem que escurece, né? São áreas que desidratam também, muito fácil, que ficam com o aspecto envelhecido também, muito. Então, você não pode descuidar de estar passando o seu hidratante diariamente nessas áreas, tá? De ter esse cuidado da proteção solar. E é isso aí, é cuidado sempre como um todo. Hoje a gente sabe que tem que se cuidar mesmo. E o que é que acontece muito, a poluição já ajuda a gente a ter um aspecto, não é, muito pior. Aliás, hoje em dia nada mais está contribuindo para a gente ficar bonita. Se a gente não correr atrás do prejuízo mesmo, tudo que está vindo por aí está só para estragar. E eu estou falando muito nessa questão das outras áreas, porque assim, eu vejo muita gente, muito preocupada em passar creminho aqui no rosto, esquece o resto. É verdade. Esquece o resto. Não é a pele, gente, é um órgão só, né? É verdade. É o corpo inteiro, tem que cuidar. Doutora Sônia, muito obrigada pela sua presença hoje no programa. É um prazer sempre, Paula, estar aqui com vocês e poder dar essas dicas. Espero que gostem, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato, mandem e-mail, entram no Instagram, arroba o Zona Reis, e aí a gente tem essa... Vai perguntando. Vai perguntando. A gente vai ver o intervalo comercial rapidinho, eu volto lá já com mais programa M e não sai daí. Estamos de volta com o programa M e agora você vai conferir um bate-papo com dicas importantes sobre segurança no transporte dos seus filhos na hora da escolha do seu carro. Hoje em dia não dá mais para comprar carro só pela marca, o design ou potência. Segurança é essencial e se você anda com criança, então é indispensável. Vamos dar uma olhada. Na hora de comprar um carro, é claro que a gente sempre pensa em preço, qualidade, conforto, economia, mas tem um item que é fundamental, que é a segurança, principalmente se você tem criança em casa. Então a dica do programa M hoje é para você, papai e mamãe, que precisam transportar os seus filhos todos os dias com segurança. O que eu tenho que pensar, se eu tenho uma criança pequena em casa, o que eu tenho que pensar na hora de escolher o meu carro? Não pode faltar isso. Bom, primeiramente, os itens de segurança principal que todo carro deveria ter, não só para crianças, mas o airbag e o ABS, são itens fundamentais, inclusive já constando na lei agora para 2014, obrigatório todos os carros já virem de fábrica com o airbag duplo e o ABS. Isso é muito importante o ABS para uma questão de chuva, não travar a roda, numa frenagem de emergência. Ele vai evitar a colisão, vai evitar o acidente, ajudar a evitar. Já o airbag é um item de segurança passiva. Depois que ocorre a batida, que ocorre o acidente, ele vai inflar aquela bolsa na frente do passageiro, evitando bater contra o painel, evitando ter algum dano maior, depois que o acidente ocorre. Hoje em dia já tem airbag traseiro, porque a maioria das crianças, eu acredito que, se não me engano, até 12 anos de idade tem que andar no banco de trás. Isso, exatamente. No caso, o Fluence, que é esse carro que a gente vai falar os detalhes, ele tem seis airbags. Além dos dois airbags dianteiros, ele tem airbags laterais também, que saem do próprio banco, no caso de uma colisão lateral. E eles têm um airbag de cortina, que ele desce do teto, tanto na parte dianteira, quanto na parte traseira do veículo. No caso de um capotamento ou de uma colisão lateral na parte de trás, ele também vai fazer essa proteção, com as crianças que estão atrás também. Algumas crianças têm que andar na cadeirinha, outras já estão um pouquinho maiores, não precisam. Mas, mesmo assim, continuam sendo danadas. Exatamente, a mãozinha também alcança, mesmo na cadeirinha, ela pode alcançar um trinco, pode abrir uma porta acidentalmente, então tem as travas que evitam a abertura da porta por dentro. Hoje, a maioria dos carros quatro portas já vem com esse item de fábrica. Você pode travar e desabilita a abertura da porta internamente, então a criança não consegue abrir por dentro. Agora, Thiago, o assento da criança também agora é obrigatório e é uma das preocupações. Alguns carros mais modernos já vêm com um sistema chamado Isofix, que além do cinto de segurança, ele tem uns ganchos de fixação que são próprios para a cadeirinha de criança. É um sistema mais complexo e mais seguro de estar prendendo a cadeirinha no banco traseiro para evitar qualquer tipo de deslocamento, no caso de uma colisão mais forte. O sistema Isofix é bem seguro e bem interessante também de se ter no carro quando vai procurar a segurança para as crianças pequenas. E mais fácil também de colocar e tirar, né? Também, também. Porque a gente precisa de praticidade hoje no dia a dia também, de segurança, mas a gente também quer coisa prática porque ninguém está tendo mais tempo para nada nesse corre-corre. Com certeza, é um sistema bem mais prático e mais rápido de tirar a cadeirinha, botar no porta-mala quando não estiver utilizando, né? É muito bom também esse sistema. É porque mulher já viu, né? Tem hora que está com o neném no carro, mas tem hora também que está cheia de sacola de compras. Exatamente, exatamente. Tem que ser bem dinâmico, né? O carro moderno, hoje em dia, tem que atender tudo isso. A mulher que é mãe, que vai fazer compra, mas também que vai sair. Às vezes, tem bastante gente para carregar atrás. Então, tem que ter todas essas comodidades. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui no Fluence, lá dentro, olhar no carro direitinho todos os itens e mostrar para você, porque aí já dá uma ideia aí do que você precisa saber na hora de escolher o seu carro. E, claro, manter a segurança da sua família. Vamos lá? Vamos lá. Boas dicas aí do Tiago. Gente, eu vou ficando por aqui hoje. A gente se vê amanhã no programa AM mais uma vez. Muito mais novidades para vocês. Um grande beijo e um ótimo dia.